Bom, lembra das respostas que eu falei pra você da polícia? Pois é, nesta manhã, equipes da Polícia Militar se mobilizaram para apreender um carregamento de drogas aqui em Três Lagoas. Uma equipe da Força Tática de Goiás está na cidade para uma operação conjunta com o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas. Eles apreenderam grande quantidade de droga em uma residência aqui na cidade. Essa droga seria transportada em um caminhão para o estado de Goiás. Os policiais de lá estavam monitorando a quadrilha e receberam informações de onde estava aí o carregamento. Eles foram até a residência, fizeram a apreensão... Olha, pode encher a tela, por favor, diretor. Pode deixar... Olha o tanto de drogas que foram apreendidas aí agora há pouco, viu? Daqui a pouco nós vamos tentar trazer mais detalhes já já sobre esta operação da PM. Parabéns pelo trabalho e pelo combate ao tráfico de drogas. Parabéns pelo trabalho e pelo combate ao tráfico de drogas.